Bom, entramos mudos, né gente? A gente entrou mudo porque o Ricardo tá de folga hoje, Ricardo. A gente viu que até a trilha sonora mudou? Porque hoje quem está à frente da nossa trilha sonora, da nossa operação de áudio, é o nosso querido Gesiel. Aplausos para si mesmo, vai. Aplausos para si, Gesiel. Ache o aplauso. É, Gutt, eu quero é ver ele achar o aplauso. Olha, não desafia, né, Cris? Beijo para a nega. A nega está expulsando. A nega está expulsando o Gesiel cedo de casa. A nega está fazendo prova. Gesiel chega aqui, gente, perdido dessa TV. Seis e meia da manhã. Nem cheguei ainda, Gesiel já tá lá na frente de olheira, tomando café. É uma coisa impressionante. Vamos falar do nosso jornal de hoje? Mercado aquecido para o dia das mães. Aí tem filho que vai fazer o seguinte, presta atenção. Tem filho que vai fazer o seguinte. Mãe, vou te dar uma televisão. Olha aqui, ó. O mercado aquecido por quê? Qual é o que está aqui? Qual é o segmento do mercado que está aquecido? Olha aqui, ó. Televisão. Vai todo mundo comprar televisor novo para poder assistir os jogos da Copa do Mundo. E aí as mães vão ganhar televisões, tá? Televisões, televisores e tudo. As mães vão ganhar. Graças a Deus. O que importa é circular dinheiro. Tem que circular. Porque o dinheiro circulando gera emprego, gera renda. O mercado melhora, o comércio aquece. E, consequentemente, todo mundo fica bem. Quem está desempregado consegue emprego, né? Nas vendas aí, no comércio, nos eletroeletrônicos, roupa, segmento de roupa, de calçado, vestuário, tudo isso. Então, o importante é circular riqueza. A gente não pode falar em recessão. Recessão é aquela fase do problema econômico em que ninguém compra nada. Todo mundo está economizando dinheiro para poder não passar perto. E, consequentemente, não circula riqueza. Não circulando riqueza, cai a economia e aumenta desemprego. É um problema. Outro destaque que a gente traz aqui no nosso jornal é isso aqui. Isso aqui é uma tristeza, viu, minha gente? Quando aumenta, aumenta lá no sovaco da cobra o preço do gás. No outro dia, no mesmo dia, está aqui. No mesmo dia, a gente vê o aumento, a gente experimenta o aumento lá na botija. Quando cai o preço na Petrobras, olha a manchete, redução do preço do gás não chega para consumidor. É para acabar, né? É para acabar, é para tirar mesmo o nosso sono, para acabar com o nosso seco. 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Quarta, quinta, não, terça-feira. Que dia é hoje mesmo, hein? Terça-feira, dia 10. Hoje é dia de novena. Terça-feira, dia 10, hoje é dia de novena. Hoje nós temos o nosso segredo do cofre. Eu e Carlinhos estávamos aqui tentando descobrir esse segredo, não conseguimos. Mas você, você, você que está aí, você vai descobrir esse segredo hoje. Porque são 500 reais em compras lá no Salmo 91. Fica ligado. 3307-3950 é o telefone para contato para você participar da sirene do foco. Não liga agora. Tem que ligar só quando você ouvir a sirene. Que aí eu me assusto e você se assusta aí do outro lado. Vamos lá, são 11 horas e 5 minutos. Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade. Antes de mais nada, eu quero mandar beijo para o interior do estado. Nossas regiões ainda, todos os interiores, os municípios do interior que estão recebendo o sinal da TV em tempo. Região Metropolitana de Manaus, Alô Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo. Todo mundo que está acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado que a gente está aqui ligado com você. E hoje eu quero receber sua ligação. 3307-3951 e 3307-3952. Diretor, aquilo que a gente combinou vai ser antes dos destaques. Vai ser logo agora. É isso, diretor? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vai participar hoje porque o assunto hoje é saúde. E a gente vai trazer para você. Vamos ouvir o sofrimento que idosos e pessoas sofrem para conseguir uma consulta nos nossos hospitais. Tem duas semanas que a gente vem denunciando esse sofrimento. E a gente vai continuar conversando com você. E eu quero saber como é que está a situação no interior. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se na capital está desse jeito, imagina as unidades mistas do interior do estado, que são as unidades administradas com recursos do estado e do município. Quero ouvir você que está aí do outro lado. Mantenha contato conosco e liga para a gente. A gente vai trazer para você também. Amazonense da Polícia Rodoviária Federal é assassinado a tiros durante uma operação da Polícia Civil em Boa Vista na noite de sábado. Ele pode ter sido confundido com um traficante. Foi assassinado dentro de um hotel lá da cidade. E infelizmente a gente acompanha aí mais uma ação desastrosa. Uma ação desastrosa da Polícia Civil lá de Boa Vista. Vamos acompanhar direitinho isso para você que tem do outro lado e tentar entender esse caso. A gente também vai trazer três suspeitos de cometer assaltos em um ônibus da linha 028. São detidos pela polícia. Eles acabaram saindo na Torquato Tapajós. Eles empreenderam fuga. Esses dois aí do lado são menores de idade. Esse do meio é o maior aí. O bonitão, cabeludo, cabelo grande, não corta o cabelo. Foi preso pela polícia. Agora vai raspar a careca. Para poder ficar bem limpinha essa cabeça aí. Para não dar piolho, tá? É destaque. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa Assaltando Ônibus, tá? Assaltando Ônibus. É destaque. Vamos trazer também informações do julgamento da loura do tráfico. Do tráfico. Está acontecendo hoje no Tribunal de Justiça do Amazon. Você está acompanhando as imagens. Você que está aí do outro lado. Essa é a doutora Mirza Telma. Responsável pelo Tribunal do Júri. E a gente vai trazer para você e relembrar a história da Luciana. Lá em 2014, a Luciana foi flagrada. Ela mesma filmou imagens dela matando uma pessoa. Executando um homem que estava de joelho, de costas para ela. E com outros dois envolvidos. Ela que não está mais loura, agora é morena. Mas ela foi flagrada. Ela mesma se filmou. A gente vai trazer destaque para você que está aí do outro lado. É essa aí de cabelo preto que você está acompanhando nas imagens de blusa branca. É a Luciana. Perigosíssima. Olha o vídeo. Olha o vídeo dela. Olha aí o homem de costas para ela e ela. Olha aí. O homem ali ameaçando ele. Chega ela, falha a arma. Falhou a arma. Ela engatilha de novo a arma. Vai lá e executa o homem. Isso foi em agosto. Agosto, julho de 2014. Julho de 2014. Depois dela ser presa, ela fez uma rebelião no Instituto Prisional. No IPAT. Instituto Prisional Antônio Trindade. Na ala feminina. A gente vai trazer tudo isso para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Vamos também para a parentista Adele de Souza. Traz a prisão de um homem que traçava drogas. E era irmão, é irmão de um dos comandantes de uma facção criminosa na ilha. Facção criminosa conhecida na zona norte, na região norte do país. Na região norte do país. Que também tem braço lá em parentes. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Instaura uma ação civil pública para investigar o privilégio no tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde. Você viu aquelas filas. Você viu que pessoas que não têm conhecimento, não têm parentes, não são autoridades. Enfrentam todos os dias. Mas tem gente que não passa por isso, não. Tem gente que não passa por isso, não. Porque conhece fulano, conhece ciclano. Tem um cargo poderoso. E aí a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Como é que é tratada a pessoa. Como é tratado o paciente do Sistema Único de Saúde que tem influência. Nós, meros mortais que não temos influência. A gente é tratado, tem que esperar na fila. Esperar na fila, buscar ali, tentar entrar no CISREG. Agora, quem tem conhecimento, não. É atendido lá em São Paulo. Vai lá para os hospitais chiques, que nem plano de saúde tem. E dá um prejuízo aí de cerca de 4 milhões de reais para o nosso Sistema Único de Saúde. Para a nossa Secretaria Estadual de Saúde. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos fazer também a denúncia da comunidade. Vem lá do Grande Vitória, Zona Leste. Moradores denunciam que o bairro está esquecido. E diversas ruas estão cheias de buracos. É destaque que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado acompanhando o programa. Mais uma denúncia de comunidade para você. Que situação. Isso aqui, isso aqui, cabe aquela pergunta. Cadê o dinheiro, né? Que vai ali para a infraestrutura. Cadê os dinheiros dos impostos? Cadê o dinheiro dos impostos? Olha só. Precária a infraestrutura. Hoje também é dia de quê? De desafio do Manaus Selvagem. Hoje a gente vai trazer o Rodrigo Hidalgo, que já me desafiou. A gente vai saber o que ele vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, no nosso Manaus Selvagem. Ele vai trazer um desafio para a gente, viu? Não sei se eu vou topar esse desafio não, hein? É a pergunta que não quer calar. Chega mais. O Agora, desta terça-feira, 11 horas, 11 minutos e 11 segundos. Assim que aparecer o relógio para mim aqui, já começou. E os nossos órgãos fiscalizadores federal e estadual, os nossos ministérios públicos, anunciaram a instauração de uma ação civil pública. O que eles querem? Investigar improbidade administrativa contra ex-secretários da saúde, que privilegiaram o atendimento médico de determinados pacientes. Eles autorizaram pagamentos e tratamentos médicos particulares a essas pessoas, que foram para São Paulo receber atendimento de primeira. Prejuízo nos cofres públicos chega a 4 milhões e meio, quase 5 milhões de reais. E é o que a gente acompanha agora. O questionamento dos órgãos em relação ao uso de verbas federal e estadual para o pagamento de tratamentos particulares de pessoas influentes, como políticos e parentes de magistrados. Era um simples ofício do secretário de saúde, à época, encaminhando aquele paciente e dizendo que as despesas correriam por conta do Estado. Os tratamentos médicos foram realizados em um hospital particular de São Paulo, considerado um dos mais caros do país. O custo para a Secretaria de Saúde do Amazonas foi de 4 milhões e meio de reais entre os anos de 2012 e 2016. Ainda de acordo com o MPF e MPE, os pagamentos eram autorizados por meio de ofícios durante a gestão dos ex-secretários que comandaram a Suzã, Pedro Elias, Wilson Alecrim e o secretário executivo, José Duarte. A ação pede a condenação dos réus por improbidade administrativa e o reembolso do dinheiro. Como também um pagamento de multa. Em relação aos beneficiados com esses pagamentos, com os pacientes, ainda não foi tomada nenhuma providência, mas está sendo avaliada a possibilidade de se buscar o ressarcimento também em relação a eles. As investigações não identificaram a participação direta dos governadores do Estado nesse período. O MPF ainda analisa os beneficiários dos atendimentos médicos. E olha, a gente acompanhou a lista, porque foi matéria nacional essa reportagem, não é a gente que está inventando isso, foi matéria nacional, a gente acompanhou a lista e na lista consta pessoas que tinham condições claras de pagar um plano de saúde. Não precisava usar os recursos de pessoas carentes. E aí eu me lembro exatamente de uma amiga minha falando lá nos corredores da Secretaria de Saúde, que a gente estava lá, que muita gente fica lá no corredor, eu ajudo quem encontro aqui pelo corredor, eu paro, ajudo, converso com o fulano, converso com o ciclano, para poder conseguir a consulta para essa pessoa. E aí essa minha amiga, muito sensata, muito serena, virou para mim e falou, está errado! Isso está errado! Quer dizer que aquele que não conhece fulano ou ciclano dentro de uma Secretaria de Saúde, seja ela de qualquer Estado, não só daqui do Estado do Amazonas, de qualquer lugar do Brasil, não tem esse benefício de conhecer alguém para conseguir a consulta, fica prejudicada. O ideal, ideal, Márcia, ela disse para mim, é que todos possam usufruir do serviço sem precisar de favores. O Serviço Público de Saúde, o nosso SUS, tem que atender a todos de forma igual e isonômica, de igual e isonômica, forma igual e isonômica, a todos, sem privilégios, sem benefícios em razão de cargo, em razão de conhecimento e em razão de tráfico de influências. E enquanto a gente acompanha pessoas que têm altos cargos no nosso Estado do Amazonas, que conhecem pessoas que são da sociedade e que receberam esse benefício, nós temos a dona Júlia, que é desempregada, nós temos a dona Rosineide Gadelha, que a gente vai trazer daqui a pouquinho reclamando, e nós temos tantos anônimos que estão deitados no chão, como você está acompanhando nas imagens, deitados em papelões, que foram criados sem conhecimento, sem conhecer fulano, sem conhecer A, sem conhecer B, e que precisam acordar às 3 horas da madrugada e ficar em uma fila, na Fundação Adriano Jorge, na Fundação e Hospital Francisca Mendes, nos nossos PANS, no PAN da Codajás, e que ficam às vezes 24 horas numa fila para poder conseguir uma consulta. Que estado é esse? E sabe o que me deixa mais triste? que apesar dos nossos atuais gestores alegarem que isso aí é resultado de administrações anteriores, eles ainda não fizeram nada para atender essas pessoas? Nada! Não foi nenhum assistente social, nenhum assistente social até agora, nessas filas para tentar achar e resolver o problema dessas pessoas. Nós estamos falando de idosos! Idosos! Depois que toda essa denúncia do nosso estado do Amazonas foi matéria nacional, nós acreditávamos sinceramente que não haveria mais ninguém nessas filas. Nós mandamos uma equipe só para certificar, só para se certificar de que não tinha ninguém. Mas para nossa surpresa, nos dois lugares que a nossa equipe de reportagem foi, estava lá o pessoal deitado no chão. Três lugares, depois da denúncia, eles foram em três lugares. foram lá no Francisca Mendes, foram até o Banda Codajás e foram até a Fundação Adriano Jorge. E encontraram pessoas. Gente doente! A gente acabou de ver a imagem ali de uma senhora com uma toalha enrolada no ombro e dizendo, é que eu estou com virose e eu vou ter que ficar nesse sereno? Estou aqui com o meu chapéuzinho e com uma toalha. Né? A gente está vendo a situação dessas pessoas. Olha aí, olha aí a imagem. Olha a imagem. Olha só a imagem. Está vendo o que é isso? Está vendo? De madrugada em filas de hospitais deitados, acampando, esperando por uma consulta. Olha só essas imagens, gente. Que deplorável. E eu acreditava piamente que ia alguém lá, alguém da Secretaria de Saúde, socorrer essas pessoas. Eu acreditava piamente. Mas não. Eles ainda estão lá. Estão lá todos os dias. Tem telespectador na linha do programa, eu paro tudo o que eu estou fazendo, vem lá de Iranduba, região metropolitana de Manaus. E a gente vai ouvir agora a denúncia aqui, vai ouvir o que essa pessoa tem para falar para a gente, conversar com a gente. Alô? Alô? A senhora não quer se identificar, né? Não, eu não quero se identificar, sim. Não tem problema, não precisa se identificar. O que a senhora traz para a gente? É porque eu tenho uma filha, ela mora em Manaus, ela está muito doente, eles pagam o convênio, e quando marcam o exame para ela, ela tem que esperar um mês, dois meses, e nunca consegue. Ela está cada vez pior. E ela nunca consegue. Ela paga convênio, é isso? Paga, sim. E ela está buscando atendimento nesse convênio? Nesse convênio, ela já correu, foi todos os hospitais, e ela não consegue. Que convênio é esse, a senhora? Pode dizer o nome? Olha, esse convênio, eu acredito que seja da Manaus Médicos. Eu não sei bem, mas acredito que seja da Manaus Médicos. E a sua filha, qual é a profissão da sua filha aqui? Não, o esposo dela que trabalha, ela não trabalha. Ela não trabalha, ela procurou ajuda em todos os hospitais públicos, não conseguiu atendimento nos hospitais públicos, e por isso ela teve que fazer um convênio, e ainda assim não consegue atendimento. E ainda assim, ela consegue atendimento, mas é dois, três meses para esperar, amor. Fala com a nossa produção aí, por favor. A gente tem a telespectadora do programa da comunidade aqui, que está conversando com a gente, reclamando que a filha precisou fazer o plano de saúde, porque não consegue atendimento no serviço público. Mas isso acontece comigo, isso acontece com o Ivanildo, acontece com todo mundo. Quando a gente não consegue um plano, um atendimento de excelência, a gente tem que socorrer, se socorrer em planos de saúde. Vamos para o Ouro Verde, para o Ouro Verde, onde a gente vai receber agora mais uma conversa com o nosso telespectador. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Vou te dar boa tarde, mas não é bom dia. Não. Tá bom? Você quer falar seu nome? Sim, é Ana Paula. Ana Paula. O que você traz para a gente hoje, Ana Paula? Márcia, uma pergunta também sobre a saúde pública, né? Que o meu filho, ele fez uma consulta em janeiro, e até agora, eu não consegui marcar o dermatologista para ele, que ele tem que fazer uma pequena cirurgia, e é o dermatologista que vai avaliar se ele precisa fazer essa cirurgia. E até agora, desde o dia 29 de janeiro, está no CISREG, e eu vou lá quase todo dia, e até agora ainda não foi aprovada a consulta dele. Dermatologista é o que? Alfredo da Mata? Eu creio que sim. A moça disse que eu tivesse conseguido mais rápido, eu teria que dormir no Alfredo da Mata. Mais uma noite, mais um pernoite, né, Ana Paula? Sim. Quem é, Ana Paula? Desculpa, eu não ouvi quem é a pessoa da sua família que está pensando do dermatologista? É meu filho. Seu filho tem 9 anos, ele precisa de uma cirurgia dermatológica, provavelmente, e você precisa ser avaliado, ele precisa ser avaliado por um dermatologista, janeiro, fevereiro, março, abril. São quase 3 meses, porque foi no dia 29 de janeiro, e até agora, quase 4 meses, né, e até agora você não conseguiu a consulta do seu filho? Isso. Você trabalha? Não. Aí você tem que abrir mão da sua noite de sono, deixar seu filho com quem está em casa, poder ficar na fila, para poder fazer o atendimento do seu filho, e conseguir uma consulta com o dermatologista, é isso? É isso. E o meu também, o meu também, o oftalmologista, ainda não consegui, o meu está desde o dia 8 de fevereiro, eu também não consegui. A moça me aconselhou que seria melhor procurar uma ótica e pagar, para poder eu fazer esse exame de vício. Qual foi a unidade de saúde que você foi que lidera esse conselho? No Ivone Lima. Onde? Que por acaso, esse Ivone Lima, ele era uma policlínica, aí o nosso queridíssimo prefeito, quando ganhou a eleição, o que ele fez? Tirou nossa policlínica, que nós tínhamos tudo aqui. 11 horas e 22 minutos. Ele colocou, ele colocou, agora é casinha de saúde. Ele tirou uma policlínica, e colocou uma casinha de saúde. Ok, obrigada Ana Paula. Fala com a nossa produção, a gente está vendo um problema generalizado, e que a gente só acompanha a denúncia, né? É impressionante como a gente não tem. A gente pergunta, tem alguma coisa para falar bem da saúde? Felizmente não tem. Aí a gente acompanha aí, todo um desenrolar, todo um desenrolar, são meses fazendo atendimento, e eu vou dizer uma coisa para você, meses de administração já, nós já temos meses de administração, vamos ter eleições agora em outubro, e eu pergunto, o que já foi feito por essas pessoas? A saúde é a primeira secretaria que tem que ser avaliada. Primeira. Porque se tiver tudo com saúde, todo mundo bem da saúde, a infraestrutura vai ser uma consequência, a pessoa vai ter até mais paciência para esperar a infraestrutura. Júlia Pérez é desempregada. A Júlia Pérez tem condições de ter um atendimento de primeira e ser atendida rápido? Não, porque a Júlia Pérez é uma anônima, apesar da gente estar dizendo o nome dela, ela não conhece ninguém, não está na sociedade, não tem o cargo de autoridade, não. A Júlia Pérez é mais uma que ficou na fila a noite toda, dormiu na fila. E a Júlia Pérez falou, vamos ouvir. A senhora está desde que horas aqui? Desde manhã, desde sete horas. De horas ou de domingo? Domingo. Desde as sete horas. Por que tu me disse? Para poder agendar reumatologista. Se não fizer isso? Consegue nada. É uma tristeza, né? A gente vê as pessoas dormindo numa fila, rezando para não chover, porque se chover vai pegar chuva, porque para onde é que eles vão? Eles não podem correr para dentro da unidade, porque a unidade fica fechada. A unidade fica fechada, a gente deve ouvir agora mais uma outra pessoa daqui a pouquinho, que diz assim, eu precisei usar o banheiro, eles lhe deixaram usar uma vez. Da segunda vez, eles não deixaram usar, não. E você fica a noite toda, não pode beber água antes de ir para a fila, não, tá, minha gente? Porque senão não vai ter onde usar o banheiro. Gente, o que é isso? E o que me choca é que até agora ninguém foi resolver o problema dessa fila. Até agora ninguém da Secretaria Estadual de Saúde foi resolver o problema dessas filas. Tem duas semanas, tem uma denúncia nacional que a gente ouviu e acompanhou no domingo. Nacional. A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens, mas tem mais gente, mais telespectadores do programa e sofredores da saúde no estado do Amazonas. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho